A chegada de Joe Biden na Casa Branca animou o governador de São Paulo, João Dória. O tucano enviou nesta quarta-feira seus cumprimentos a Biden. Em publicação nas mídias sociais, Dória afirmou que o momento representa a retomada dos valores democráticos e respeito à liberdade. Que sirva de lição aos negacionistas e de inspiração aos que amam a vida, completou a mensagem no Twitter. Augusto. Tá brincando de presidente da República também, tem um monte de gente brincando. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele tá brincando nesses dez dias de presidente. Ele visita embaixadores, ele é presidente de quinta categoria, né? Visita o embaixador em vez de ser visitado, embaixador chinês. Agora o Dória também tá achando que São Paulo é um país, porque esse tipo de mensagem, ela é enviada geralmente pelo chefe de Estado. Não tem a menor importância, não há o que dizer. É, daqui a pouco o Luciano Huck manda também, manda. Você já mandou? Ainda não. Eu vou mandar também. Todo mundo tá mandando. Coitado. Diga, Fiuza.